Oi gente, hoje eu vou fazer uma receitinha usando um produto caseiro e um produto de indústria de cosméticos isso porque eu quero baixar a raiz dessa franja que eu não sei o que aconteceu com ela que esses dias ela está assim, ela não quer ficar baixinha, ela está ficando alta e vocês sabem que o meu cabelo é liso, ela está muito rebelde então eu quero baixar para ela ficar bem lisa como ela sempre foi então para isso eu vou usar a gosma do quiabo e também o óleo de babosa porque a gosma do quiabo ela ajuda a alinhar os fios e baixar as nossas madeixas e quem tem cabelo cacheado, quer soltar os cachos, meu amor a gosma do quiabo além de dar brilho ao seu cabelo, sedosidade, ele vai ajudar na soltura dos seus cachos se você for me acompanhar nesse vídeo, vem comigo, vem, vem para cá vamos deixar os nossos cabelos lindos, a gosma do quiabo está aqui pronta eu estou no banheiro para fazer essa aplicação porque se for fazer em outro ambiente da casa vai sujar o chão e se vocês não querem ter trabalho depois façam também no banheiro e como eu fiz a gosma do quiabo, aqui no canal tem vários vídeos que eu já ensinei é simples e fácil, vocês cortam as rodelas do quiabo deixam na água por apenas 30 minutos depois coa e a gosma está pronta para ser usada no cabelo eu vou tirar um pouco dessa gosma aqui porque eu não vou precisar usar tudo e vou preparar a nossa misturinha usando óleo de babosa o óleo de babosa ele também ajuda no alinhamento dos fios além de hidratar e deixar muito brilho e meu amor, neste final de ano vamos brilhar com muito estilo então o nosso cabelo tem que estar top de linha então vamos para a preparação da nossa receitinha a quantidade do produto depende do tamanho do seu cabelo e do volume se o seu cabelo for muito encaracolado e você quiser deixar bem solto os cachos eu indico a você que coloque bastante produto e nesse bastante produto você pode usar uma xícara de café cheia da baba do quiabo e do óleo de babosa você pode usar duas colheres de sopa bem generosa mesmo depois é só aplicar no cabelo seco e aguardar por 30 minutos dessa gosma eu vou colocar aqui gente mais ou menos a metade porque lógico eu vou aplicar no restante do cabelo vamos deixar esse cabelo top de linha uma colher de sopa bem cheia do óleo de babosa o óleo de babosa pode ser o que vocês tiverem em casa e se vocês tiverem a própria babosa aproveita pegue aí a seiva da babosa machuque ou bata no liquidificador e depois é só fazer a mistura e tacar no cabelo fazer a misturinha agora porque o óleo na verdade não vai se misturar com a gosma mas ele vai estar aqui dentro e na hora que colocar nos fios vai acontecer esse alinhamento e o cabelo ainda vai ficar bem lisinho e sem frizz nenhum não vai durar muito tempo porém pra o tempo que a gente quer agora de final de ano e quem quer deixar os cachos mais soltos aquele cabelo bem bonito vai cair como uma luva o meu porque ele tá rebelde mesmo então eu não sei o que aconteceu com essa franja mas hoje ela vai baixar ah vai vai ficar toda alinhada toda lisinha como ela sempre foi vamos lá pra aplicação colocado todo o produto faça aquela massagem assim puxando os fios bem da raiz justamente pra fazer com que o produto penetre nessa fibra capilar ajudando a deixar esses fios mais lisos e os cachos bem soltos feito essas puxadinhas olha como já fica o cabelo gente já vai alisando depois de ter feito essas puxadinhas e ter colocado o produto em todo o cabelo quem tem cabelo cacheado use um pente com dentes abertos mais largos pra poder desembuchar o cabelo de vocês e não quebrar apesar de que quando a gosma do Thiago com óleo é aplicado no cabelo o cabelo ele fica bem maleável bem fácil de pentear mas é uma dica pra vocês de repente não quebrarem os fios já que os fios de vocês por serem encaracolados se tornam mais sensíveis ao pentear para não estragar aplicado todo o produto é só passar o pente e olha isso vamos para essa franja que o objetivo aqui é deixar minha franja lisa como ela sempre foi e taca o pente nesse negócio vai pentear o cabelo assim por pelo menos uns 5 minutos para que o produto possa penetrar na fibra capilar depois que vocês fizerem isso no lugar que vocês mais querem que baixe aí vocês vão para o restante do cabelo e quando terminar quando passei esses 5 minutos não amarrem não prendam o cabelo e também não coloquem touca porque isso aqui não é uma hidratação é um produto para deixar os cabelos mais lisos e os cachos e também para deixar os cabelos alinhados ele vai baixar o frizz e vai deixar o cabelo bem sedoso a gosma do quiabo ela é muito humectante e o cabelo simplesmente fica com um brilho incrível e bem hidratado e olha que isso aqui não é uma hidratação imagine se fosse e para quem quiser fazer conhecer algumas outras receitinhas com a gosma do quiabo aqui no canal tem bastante receita sintam-se à vontade e desfrutem das dicas passados os 30 minutos chegou a hora de retirar o produto do cabelo e depois eu vou lavar duas vezes com o shampoo da Pantene e o shampoo hidratante retirado o produto chegou a hora de aplicar o shampoo massagei bem para tirar bem o produto da raiz do cabelo porque senão a raiz vai ficar muito oleosa por causa do óleo de babosa que foi aplicado juntamente com a gosma do quiabo após ter lavado o cabelo duas vezes com o shampoo agora eu venho com a hidratação também da Pantene que já está no final eu digo a vocês eu vou raspar com o dedo mesmo e vou aplicar porque eu quero aplicar essa da Pantene está assim gente no finzinho mesmo mas eu vou aproveitar esse restinho dos meus produtos eu aproveito tudo eu não jogo nada fora então vamos lá passar o dedo aqui além da baba do quiabo ter ajudado na humectação dos fios juntamente com o óleo de babosa e alinhar o cabelo deixando mais liso eu vou hidratar para o cabelo ficar um espetáculo vocês podem usar os produtos que vocês costumam usar em casa tá gente não é uma regra vocês usarem os produtos que eu estou aplicando no meu cabelo vocês podem fazer com o que vocês tem em casa já consegui aplicar nessa parte e aqui agora vamos ver o que eu consigo encontrar ainda aqui dentro porque quando eu quero aplicar um produto no meu cabelo eu não uso outro de jeito nenhum e eu amo esses produtos da Pantene esse aqui dá para aplicar no outro lado essa hidratação ela é um produto também que vai dar brilho ao cabelo ela não é uma hidratação potente porém ela é uma hidratação que deixa o cabelo com muito brilho e chega a deixar o cabelo com muito balanço finalizada a aplicação da hidratação eu vou esperar por apenas cinco minutos até porque a barba do quiabo fez um papel é o importante de hidratar como é que está e deixar o cabelo top então cinco minutos com a hidratação no cabelo é o suficiente depois é só retirar o produto condicionar e o cabelo vai estar vivo passados cinco minutos chegou a hora de retirar a hidratação do cabelo e depois eu vou aplicar o condicionador que também é da Pantene e é um condicionador hidratante é sempre importante apesar de fazermos hidratações no cabelo de vez em quando a gente usar shampoo hidratante para poder hidratar os nossos fios porque apesar do shampoo lavar o cabelo mas ele também abre as cutículas e quando é um shampoo hidratante ele consegue penetrar e já deixar as escamas do nosso cabelo hidratada apesar de que no final o condicionador é quem vai selar mas aí o shampoo hidratante já adiantou uma parte agora no final eu vou usar o condicionador hidratante da Pantene vou retirar a hidratação e aplicar o condicionador retirei a hidratação o excesso da água eu não aplico o condicionador com o cabelo com excesso de água porque o cabelo assim não vai aderir bem o condicionador agora é só aplicar e massagear os fios para poder selar as cutículas eu sempre faço a massagem com o condicionador no meu cabelo durante 3 minutinhos depois é só retirar o condicionador e finalizar o cabelo como vocês desejarem mas aguardem que quando o meu cabelo secar eu vou voltar e vou mostrar a vocês o resultado afinal de contas aqui a ideia foi o alisamento da franja que estava muito rebelde sem querer baixar aguardem que já já eu volto e vamos para a prova dos 9 olha a minha franja como baixou como está toda alinhadinha estava muito rebelde essa franja gente não queria baixar de jeito nenhum e olha o que a gosma do quiabo e o óleo de babosa fez em minha franja simplesmente deixou baixinha e o cabelo com todo esse brilho olha esse cabelo e aí Legenda Adriana Zanotto